Todo mundo pode sonhar, e a Somária sempre foi boa nisso. Usando emprestadas as máquinas de costura da mãe, começou costurando para fora, e depois, para a venda própria, quando Somária notou algo que mudaria a sua vida. Primeiro crédito de amigo, eu comprei uns tecidos, fiz umas blusas e vendi. Só que o tamanho maior, vendia mais do que o menor. Aí eu fui fazendo só tamanhos maiores. Aí eu fui, depois fiz um short, hoje em dia eu trabalho só com plus. Sua casa ficou pequena para o tamanho do seu sonho. Com o Crédio Amigo Banco do Nordeste, sua confecção recebeu o investimento fácil e rápido que precisava, e ganhou a cidade, o Brasil e até o mundo, com encomendas de outros países. Hoje, ela é fonte de inspiração e trabalho para muitos. Com o Crédio Amigo Banco do Nordeste, já deu foi certo para a Somária. Agora é a sua vez. Acesse bnb.gov.br barra Crédio Amigo e cadastre-se. Acesse bnb.br barra Crédio Amigo e cadastre-se. Legenda Adriana Zanotto